sejam bem vindos ao canal hoje vou mostrar pra vocês como fazer uma lixadeira usando o motor deste liquificador é o copo dele quebrou né ele tava meio encostado e aí tive a idéia de fazer aqui uma lixadeira e mostrar pra vocês aí passo a passo espero que vocês gostem e você aí que não se inscreveu se inscreva no nosso canal deixe seu like e toque o sininho notificações para fortalecer o nosso canal vamos lá então eu vou cerrar aqui porque eu já tentei retirar ele dispara a pessoa aqui embaixo né só que essa peça aqui ele tá fixa aqui não tive como tirar né então vou retirar ali vou recortar aqui e vou mostrar pra vocês como ficou bem já retiou aqui tá aqui só a carcaça e o motor tá aqui do lado cortei aqui ó poder tirar o motor então vou montar aqui a minha lixadeira passo a passo e gostar aí pra vocês como vai ficar beleza bem pessoal vou usar esse pedaço de madeira aqui que eu achei que era de um pallet com a madeira bem mole vai servir para eu cortar aqui e fazer eu deixar ele redondo que é pra mim colocar aqui no motor que é para depois colar a lixa nele aqui e vai ser a minha lixadeira aqui é só riscar aqui em volta com lápis e recortar valeu daqui a pouco eu volto a mostrar aí como ficou e aí e aí o parafície tá bem aqui ó essas marquinhas aqui ó essa peça vou colar a lixa aqui em cima badeira já foi cortada toda planeada aqui lixada então agora vou pegar esses parafusinhos eu vou colocar aqui ó em cima vou parafusar só que aqui por baixo por aqui ó parafusar eles aqui ó por baixo eu volto para mostrar como ficou beleza pronto parafusado aqui agora só colar a lixa aqui e terminar de montar ficou bem bem fixo aqui passar uma cola aqui depois aqui em volta todinho tá dá mais segurança vou usar esse pedaço de tubo aqui de 100 milímetros né eu já coloquei o motor aqui por dentro e a calça eu coloquei ele em volta todinho por dentro certo eu vou usar esse cap aqui ó recortei entendeu ele em volta aqui ó eu recortei vou usar aqui ó ó e vou botar esse módulo aqui ó para ligar e desligar e vou usar smm ódulo tomada aqui do outro lado aqui também ó e essa peça e aqui com o cabo Que é pra reduzir a velocidade Vou colocar aqui em cima Essa azulzinha aqui, ó Tô mostrando Ela vai ficar aqui no meio Fica bem aqui no meio Tá? Vou fazer tudo aqui Depois eu volto pra mostrar como ficou Vou riscar aqui, né? Fazer o desenho Pra me recortar Certinho Depois Fazer a instalação E o cabo é esse aqui que eu vou usar Beleza? E o cabo é esse aqui que eu vou usar E o cabo é esse aqui que eu vou usar E o cabo é esse aqui que eu vou usar Bem, pessoal Tá aqui a nossa A minha Lixadeira Já pronta aqui, ó Já testei Funcionou de verdade, viu? Você aí que eu vou usar E você aí que precisar aí fazer uma lixadeira É só você usar aí um motor aí que você não esteja usando mais em sua casa Você pode Você pode Reutilizar ele aí como uma lixadeira Como uma Outra Máquina rotativa aí qualquer Fica aí a seu critério Valeu? Esse aqui é o cabo que eu vou usar Ele... Esse lado liga aqui E esse lado aqui Vai lá na rede No outro lado Na extensão Tomara Beleza? Valeu! Tchau, tchau